O que é isso? Nossa, velho! O que é isso? Opa! Ai, encheu essa chuva! Nossa! Encheu mesmo! Nossa, mano! Olha o grande cara aqui! Porra, velho! Tem uns oito caras aqui na montanha, mano! Ah, velho! Ai, tu és jovem, se eu botoi! Tu é muito jovem, mano! Dê isso! Tem uns oito! Não é que, não é que... Não é que... Descubra, não é que... Descubra, não é que... Descubra! Descubra, não é que... Obrigado.